Olá! Fique até o fim desse vídeo, fique! Você vai se surpreender com o exemplo de uma mulher trabalhadora, batalhadora, adoção. Negócio fantástico. A gente não imagina que tem isso aqui em Pato Branco, à beira do córrego. Mostra aqui. Tudo bem, amigão? Passeando? Podemos mostrar o nenê? Oi! Oi, coisa fofa! Ali com o papai! Então tá legal, tá aqui, ó. Aqui como é que chama essa rua? Aquela lá, essa aqui tem nome? É uma travessa? Obrigado. Bom, não sabe, aqui, ó, que é o córrego. Ali, ó, nem rua tem. Chão batido, tudo bem, pessoal? Opa, e a nenê tá comendo pãozinho? Olha que coisa linda. Nós vemos aqui. Tudo bem, amiga? Cortinha? Minha amigona lá, né? Tudo bem? Fim de tarde aqui na beira do rio já começa a esfriar, né? Olha o nenê aí, ó. Tá carregando. Tá trabalhando. Bom, a história é a seguinte. Uma mulher empregada doméstica que mora aqui, teve os filhos, parece que foi abandonada pelo marido. E ligou na rádio hoje pedindo um bolo. Um amigo meu falou, não se põe no sorteio. Dou o bolo com o refrigerante, vou entregar esse bolo. E ela trabalhou até agora. Agora são quase seis horas, tá tarde? Vamos entregar o bolo. Aí depois toda essa criançada vai comer junto, porque aqui, ó, comunitário, né? E a história dela, a história de vida. Teve os filhos grandes, já tem os filhos grandes e acabou adotando uma outra criança. Muita gente poderosa, tem tudo. E não divide, não adota. Quantas crianças aguardando a adoção? Vamos chegar até aqui. Olha como está a situação aqui. É o nosso povo, né? E teve lugar pra mais um, pra adotar. Mais uma criança. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Quem é o aniversariante? Eu. Parabéns pra você, nesta data querida. Ei, não ia ter bolo? Não ia ter hoje? Não ia? Não ia ter bolo. Ah, mamãe não tem dinheiro. Com licença. Pode. Ah, certo. Bom, minha amiga, a sua história comoveu aqui, conta pra gente. Você tem os filhos grandes? Minhas filhas estão também casadas, né? A vida inteira de diarista? Toda vida. Faz anos de trabalho. Muitos anos? Muitos anos. E como é que você teve coragem de adotar um filho que já estava com a vida resolvida, sozinha, tinha criado teus filhos e adotar esse menino? Vem aqui, meu querido. Esse aqui é meu nenê. A mãe dele me deu quando eu tinha nove meses. Nove meses? Eu já fiz nove meses e ela deixou comigo. Mas já desde... Os dois meses ela deixava comigo pra ela sair. É menina nova, né? Daí ela acabou deixando na casa a tia dela, mandou a tia dela ligar, pediu se eu queria ele. Daí eu peguei. Na verdade, ele já nasceu se criando assim junto com nós, né? Daí tinha o meu irmão que tinha muito amor por ele. Mas em criar, as dificuldades, você diarista, já tinha criado teus filhos, sofrendo. Mas a gente sempre tem um lugarzinho pra mais um, né? Teu marido te abandonou? Não, nós já era separado quando eu peguei ele. Sim, mas você já estava sozinha. Já estava sozinha. Daí, mas daí deu dela querer me dar o piado, daí eu peguei. Eu peguei ele, ele estava muito doentinho, estava com pneumonia nos dois pulmões. Daí a gente pegou ele no dia, no outro dia internamos ele. Daí o médico falou assim que se a gente não levasse ele, em 15 dias ele se ia, né? Porque tinha uma barrigona bem lindona. Ele pesava 7,4 kg de grama. Com quantos anos? 9 meses. Com 9 meses. 9 meses. 7,4 kg de grama. Quando eu peguei ele, não tinha nenhuma vacina feita. E com pneumonia nos dois pulmões, a gente internou ele. A gente, daí, levei ele pra casa de abrigo. Daí nós não podíamos pegar, porque nós não era parente dele, da menina deles, né? Daí o meu irmão foi lá e pediu o CEDAP, ele registrou como pai, pra gente pegar. Daí ele falou, ele registrou e nós peguemos ele daí. Daí, tá aí com nós. Valeu a pena. Tá com nós até hoje. Se fosse começar de novo, você faria tudo? Fazia de novo, aham. Daí eu entrei na justiça pra pegar uma guarda dele. O promotor me deu uma doação dele, que ele é o promotor que foi embora daqui. O Rafael. O Dr. Rafael falou que ele não cabia mais. Garoto, é uma mãe dessas daqui. Feliz? Ele é meio assim, ele tem problema de audição também, né? Daí, quando a gente pegou... Ah, ficou sequela. Quando a gente pegou ele, a gente percebeu que ele não via, né? Daí, a partir daquela outra semana que a gente pegou uma semana, a outra, a gente já comecei a levar ele a consultar. E já perceberam que ele tinha um problema. Eu faço encaminhamento, eu faço tratamento com ele em Cascavel e em Curitiba, pra ele. Daí, desde os nove meses eu vou... Mas tanto sofrimento, você não desiste e é feliz. Não, eu sou feliz com o meu cito, é meu cito, é o cinco netas. Sou feliz com tudo. Diarista? Graças a Deus. Diarista ou mensalista, tem doméstica? Trabalho de mensalista, faz oito anos que eu trabalho na casa, acho que são 40 de vocês mesmo. Não, 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 bem... Todo dia sai de casa cedo. Todo dia sai, às sete e meia. Almoço no trabalho, volta às cinco e meia. Almoço lá, chego na casa, vem com o som das cinco, às cinco e meia, tô na casa. E esperava ganhar o bolo hoje? Esperava, na sorte, né? Vamos ligar lá na sorte, lá, daí ganhando. Olha aí, garoto, que mãe boa que você tem, né? Que você ganhou. Tem dois mães, uma do coração. Menino bonito. Ele fica com vontade de ver a mãe biológica ou ele não se importa? É, ela passa na frente da minha casa e ela nem olha pra ele. Nem olha pra ele? Não, não. E você nem quer olhar pra ela? Não. Essa é a tua mãe? Dá um beijo, um abraço gostoso nela. Você também é meu nome, nós entrevendo hoje, graças a Deus, com saúde, é meu companheirinho. Maravilha. Exemplos de vida que o povo nos ensina a viver, nos ensina coisas lindas, maravilhosas, como esta. Domésticas, frida, batalhadora, menino com problemas, doente, ficou sequelas. Mas isso é coisa de Deus. Isso só compreende quem tem Deus no coração. É verdade, só quem tem Deus no coração. Valeu, garoto. Estude, capricha. Graças a Deus. Bom bolo. Tchau. 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 Tchau.